Não tem mais o que falar, velho. Se não tiver um derrame de uma lucidez que seja amorosa e integrativa, nós estamos fudidos. É ficar nessa purgação de uma vida sem sentido, sem significação, sem relacionamentos realmente profundos, realmente afetivos, que realmente nos afetem e que a gente realmente tem algo para afetar o outro. É isso. Fica essa coisa aí. E não dá mais para fazer uma porrada de coisa, que também não faz mais sentido. Então é ficar aqui, purgando todo dia. É permanecer um ser consciente de que não sabe o que é amor, que não sabe o que é real comunhão, certo? É ficar cercado de um monte de iludido que pensa que sabe o que é amor, que pensa que sabe o que é comunhão. Vai ficar cercado de um monte de gente aí. Tão egoísta quanto nós. Igualzinho. Mesmo nível. Tudo calculista. Tudo separatista. Tudo um bigóide. É ficar nisso, cara. Simulando que a gente tem real afeto, que a gente tem real interesse, sabe? Que tem sentido o que nós estamos fazendo, o que eles estão fazendo, que tem sentido o que nós estamos falando, que tem sentido o que eles estão falando. Ficar nesse jogo. Nesse baile de máscara aí. Sabendo que tudo não passa de um baile. Se não ocorrer uma vivência que nos liberte por completo dessa estrutura complexada, criada no tempo, dessa estrutura limitada, cheia de cacuetes psicológicos, comportamentais, cheia de medos, cheia de inseguranças, cheia de vergonhas. Se não ocorrer algo que dissolva isso, cara, nós vamos viver um inferno pro resto dos dias, cara. Porque agora a gente tem consciência dessa estrutura, tem consciência dos movimentos do passado que não podem mais ser repetidos. E fica essa ausência de percepção da ação correta que apresente o real sentido desta existência. Eu não consigo ver algo como saída a não ser uma ocorrência, uma mutação do funcionamento do nosso cérebro, que é o responsável pela percepção da realidade. Esse cérebro nosso aqui, ele está pra lá de fragmentado, certo? Funcionando aí com nem 10% de suas células cerebrais, sendo que esses 10% ainda estão cheios de condicionamento, cheios de embotamento. Então, na realidade, nem os 10% nós usamos dessa capacidade. Então, se não ocorrer uma mutação, a gente não consegue perceber o que é a realidade última. Qual que é a realidade mesmo dessa vivência nossa, que nós estamos tendo nesse espaço-tempo. Quando a gente chega nesse ponto de percepção de nossa total impotência, quando a gente vê mesmo o que nós fizemos por causa dos nossos cálculos, por causa da busca de segurança sensorial, financeira, material, o que a gente fez, como a gente adulterou a nossa realidade e a realidade de terceiros, e o cérebro começa a pensar, pensar, pensar em como fazer as devidas reparações, de como encontrar o real sentido de sua existência, e ele se vê numa espiral sem fim, em que ele não encontra essa luz, ele não consegue ser uma luz para si mesmo. É natural se instalar um desespero, se instalar um inferno, se instalar esse sentimento de você estar totalmente perdido, confuso. E não raro, como mostra muito bem o arquétipo do cristianismo lá, no arquétipo do Judas, o desespero é tão grande, a confusão é tão grande, a culpa é tão grande, o medo é tão grande, que a mente pede para você cometer uma loucura, para botar um fim na própria existência. Mas também na altura do processo, também já foi percebida que não tem sanidade nenhuma nesse tipo de entrega a esse mais insano dos impulsos emotivos, reativos e escapistas. É continuar observando, é continuar vivendo na esperança de que um derrame de lucidez aí, que seja amorosa e integrativa, dissolva essa estrutura, cheia de complexos, cheia de cacoete, cheia de mania, cheia de limitações, cheia de dependências falsas. Uma ocorrência que realmente nos torne íntegros. E o que eu vejo na palavra integridade, o que é que precisa ser integrado? Para mim, o que precisa ser integrado é justamente essas células cerebrais, que não estão em funcionamento, e essas células que estão funcionando de maneira limitada, embotada. Se não ocorrer essa integração disso, não vai ter essa lucidez. Essa lucidez que é amor. Essa lucidez que visa o bem-estar comum. Ou seja, de tudo comum só. Certo? Se não ocorrer isso, nós vamos continuar prisioneiros de uma mente limitada, calculista, autocentrada, inconsciente, portanto, inconsequente. Que mesmo na sua tentativa de fazer o correto, está produzindo adulteração de realidade. verdade.